Essa missão é essa É, essas missão do poxinha aí Pessoas desconhecidas, sabe? Entra, entra, entra Entra, 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 Davi O que foi? O que aconteceu? Carroça entrou de água Por que? O que ele fez? Porque eu bati nessa pedra aqui Aí a carroça virou com tudo e caiu aqui Ah, eu bati e não fez nada Ele veio me atrapalhar Vou matar todo mundo aí Pode? Pode Deixa eu jogar um dinamite, sai Joga Matheus 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 Ele te prendeu só a perna Beto Matheus 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 Música Matheus Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os caras botaram aqui, viado. Um bagulho gigante, mano. O que é isso? Olha aqui, Davi. Em cima das casas, viado. Olha isso. Caramba! Caramba! Olha minha voz, velho. Olha minha voz. Olha minha voz. Olha minha voz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... Olha minha voz. Olha minha voz. Olha minha voz. Não, 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 Iago, a gente quer vir a parte de primeira, filho. Só queria falar que eu e o Matheus se lembramos dessa missão em 15 minutos. Aí, eu tenho um carroça, tá? Cara, nem tá jogando em off. Olha, o Nescau é bonitão, velho, o Nescau é mó bonito. O que é, Nescau, dois? Olha aí, pera aí, se eu for comigo. Viu, Davi? Tá vendo aqui na minha mão a peixeira? Ele vai de velha guarda. Pera aí, deixa eu tentar fazer uma parada, gente, deixa eu tentar fazer uma parada. Pode matar ele? Ele vai de velha guarda. Não, não mata. Pode matar ele? Não. É o Pelé, velho, já é o Pelé. Parabéns. Boa. Cara, quem ativa nele, velho? Caralho, eu fui eu. Foi eu, não, eu fui eu. Segura e passei pra punhada. Eu tô ficando no mundo. Cara, não foi Iago, ele tava de faca. Eu tava de faca, eu tava de faca. Eu que tava de faca, cara. Eu tava lá fora, filho. Foi no espaço, né, galera. Ó, que da hora. Ó, que da hora. Mano, quem que eu... Aqui, ó. O Iago tá comigo aqui fora, hein. Foi o conto dele. Não, eu quero reiniciar a missão. Eu quero reiniciar a missão. Eu quero sair da missão. Eu tô com o canal no merda. Eu tô com o canal no merda. Ai, ai. Vai. Ó. Ó, ó, ó. Que isso, cara. É boliço? Que peça por uma... Que peça por uma viada. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tô calação, tô calação. Oh, alguém pula aqui e me revive? Ah, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 Davi. Vai, Davi. Vai, Davi. Vai, Davi. Morri. A gente tá na boa véi! O Davi pulou do trem pra me salvar! Adoro que ele vai me salvar do fogo! Caraca véi! No, no, no! No, no! No, no! Tô levando ele a moda antiga! Ele não toma dano, né? Não, acho que quando é doblando, não! Olha a vida dele! Tem outra coisa, né? Olha o Senhor, acabou que eu vou Agee. Pelo amoroso! A sua... querida cara foi... Clip daí Peraí Toma aí Deixa eu clipar a gente O que é isso Que é isso velho Cara, o meu boneco tá arrumando Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto